20 e 22 é o ano da virada É a luta pelo sonho, várias trecas engatilhadas Prometi pra minha coroa que não faltaria nada O pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada E na favela sabe que o couro come Os menor entrou pro crime só pra não morrer de fome Analfabeto não sabe escrever o nome Mas com revólver na mão mostra que é sujeito homem E as dificuldades com o tempo vem me moldando E Deus sempre me guiando qual caminho devo seguir Sem inspiração pros menor cheio de sonho Que sonha em ser jogador até um MC Vem ser revelação pra esse ano, minha mãe sorri Mostra pra minha nozada onde chega um MC Cantando com amor, se dedicando no dom Me lembro várias vezes, falaram que eu não era bom Tamo virando jogo, tudo fruto de um esforço Mas é que desde novo nós já era corre louco Todo dia na matina pra ter o pão de cada dia Um foninho no ouvido inspirando nas batidas Sabotagem racionais até o tal do eco É que o som pra ser bom tem que ser coisas do peito Nós não somos perfeitos, cada um tem seu jeito Só que na visão de Deus somos todos iguais Prego pela paz, justiça e muito mais Nos tempos de hoje isso ficou pra trás Varo se corrompendo nesse tal mundo moderno Onde sexo é lazer e o amor é só materno Prego pela paz, justiça e muito mais Nos tempos de hoje isso ficou pra trás Ficou pra trás, ficou pra trás Ficou pra trás Olha quem chegou, é o Theo Mostrando pra quebrada que todos também podem chegar Se é seu sonho, não para, não vai lá Sempre com os pés no chão e a cabeça no lugar Fé em Deus pra sempre, pra sempre Independentemente da dificuldade eu sigo em frente No papo reto eu descarrego o pente Se o assunto é letra na mente Tô passando a visão pro gueto e pras crianças A falsidade usar descada a nossa confiança Invejoso desmotiva quem tem sonhos Eu motivo até quem não tem mais esperança Eu vou fazendo meu corre, mas sem pegar no revólver Eu sei que vários vacilão merece Um inimigo quer que eu descarregue Testando minha fé, mas não vou deixar minha vida entregue Melhor inimigo declarado que um amigo falso Que aperta sua mão e quer te ver embaixo Te chama de irmão, te dá até abraço E te traz do seu lado Fé em Deus pra sempre, pra sempre Independentemente da dificuldade eu sigo em frente No papo reto eu descarrego o pente Passa visão FD Passei 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 Obrigado.